Música Oi, M.J.J. aqui é o Fibri, e vindo da saga de Fibri FIF Eu, o M.J.J. É gastando... O.B.C.O. De tanta... Satispação Sabo? Parabéns, eu sou a Jumei Desculpa por plantar batata Calma, eu vou conseguir Só que não Canta a música Música Cala a boca Cara engraçada O que que é engraçado aqui? Xux Isso é muito gay Muito gay Muito gay Vai, vai, bola Que desgrama Nossa, cagada Gostosa De quantas vezes eu me fodi Olha aí, olha aí Ai, meu cu Pula Vamos pensar um pouquinho antes de fazer as coisinhas Sass Tá calor, gente Cagadeu Caralho Caralho Agora Como você não entendeu? Pera aí Nossa, meu irmão Ai Se você morrer, você vai se fuder Mas isso é sério mesmo? Um, dois Vem aqui Olha aí Olha aí Puxa, já estava na hora Se você morrer Toquinho Me fudir Você vem aqui É isso, trouxa! Não! Se fodeu! Sério, é o seu jogo, filha da... Tá só bem legal! Que desgrama, cara engraçada. Vira essa verdadeira porra, se eu... Não! Se fodeu, se fodeu, se fodeu. Tchau, tchau, tchau.